Existe câncer de pele? Essa é uma pergunta interessante. Existe sim. E é o câncer que pode, inclusive, levar à cegueira, porque ele pode comprometer o olho. Então, uma bolinha pequena, começando na borda palpebral, alterações essas que podem sangrar, crescer, ulcerar, esse tipo de alteração, as pessoas devem ficar atentas porque, principalmente, pessoas com pele clara, olho claro, que tomam radiação ultravioleta, essas pessoas são mais sensíveis. Então, uma lesão pequenininha pode, ao longo dos anos, se transformar em uma lesão que, realmente, pode levar à perda do globo ocular.